Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Será realizado nos dias 28 e 29 de julho em Tapes, na Praça Rui Barbosa, a sétima mateada em homenagem ao Dia Nacional do Motociclista. O evento realizado pelo Motogrupo Alma Estradeira, Andarizos do Sul, Avulsos do Asfalto e Motogrupo de Mala e Cuia, contará com o show de Estrembro Grão, Quinome, Ard Rock, Soda Clássica e A Boa Retro. Eu queria perguntar pra vocês como é que está a organização do evento, como é que estão os preparativos nessa reta final. Temos se organizando, está tudo sob controle, a gente já está com todos os contatos em dia. A gente vai servir, que a gente sempre fala, a tradicional mateada, a gente vai servir a erva mate, a água quente, vai ter os shows com as bandas. A abertura do evento será às 9 horas da manhã de sábado, que se estenderá o dia todo. Domingo também temos a mateada, show com bandas de rock. E o que a gente sempre fala, convida a população tapense que venham, venham conhecer o que é o motociclismo. Conheçam esse estilo de vida, que é o que a gente leva. Quando vocês iniciaram, vocês imaginavam que chegariam na sétima? Jair. É, a expectativa a gente sempre tem, mas não nessa proporção. A gente é muito grato, está muito feliz por isso, mas realmente, hoje, pelo que promete, pelo que a gente vê nas redes sociais, no WhatsApp, os grupos, o evento vai ser um evento muito forte. O que era difícil no primeiro, Jair, e que hoje já está resolvido esses problemas? Assim, a gente criou uma organização para fazer esse evento, e ali a gente foi eliminando erros. Sim. Procurando sempre chegar ao máximo melhor. E no começo, claro, a parte financeira sempre é a parte mais difícil que a gente tem. Porque tendo dinheiro a gente consegue fazer tudo, não tendo é mais difícil. Hoje a gente tem muitos parceiros, que a gente sempre agradece as parcerias, que é o comércio principalmente, e os apoiadores, né, como a Prefeitura, Secretaria de Turismo, e Brigada Militar. E assim, a gente sempre lembrando, para quem vem de fora, os motociclistas que vêm de fora, nós temos um local coberto para acampamento, com uma estrutura muito boa, que é o Salão Paroquial. Ali a gente tem tudo o que precisa. Infraestrutura, tranquilo. 100%. 100%. 100%.